Design Gallery, dia dos namorados, olha que bacana, vários kits, inclusive as linhas dos bombons lindit, as canecas nossas, vários modelos, as taças para dia dos namorados, são várias linhas, os pratos também, olha que bacana, porcelana, formato de coração, os anéis de guardar, formato de coração, os kitzinhos, muitos presentes para o dia dos namorados, olha que bacana, as taças de champanhe escrito love, vários modelos, olha que bacana, as canequinhas, ah, isso aqui é muito legal, isso aqui é um filtro de pra café, você coloca o café e você faz com micro furos em aço inox, olha que bacana, levanta aqui as asinhas, coloquem qualquer xícara, qualquer canequinha, essa peça é R$19,90, muito bacana, as canequinhas também, Wolf, dia dos namorados, as chaleirinhas da Wolf também, com os corações de vidro borosilicado, a gente está chamando fogão, muito bacana, e também as taças, olha que bacana, as taças Housecraft Premium, uma das melhores marcas, super transparente, 320 ml cada taça, as seis taças R$49,90, as panelas também, você vai encontrar toda a linha, as melhores linhas de panelas, a qualidade é fantástica, antiaderente cerâmico, os cabos soft touch, para todos de fogão, inclusive fogão a indução, olha que bacana, essa aqui R$139,90, mas tem todos os tamanhos, tem o cinza e tem essa cor também, creme, que está muito bacana, se quiser as maiores, se quiser bem grande, nós temos as panelas bem grandes, e essa aqui quase 7 litros de capacidade, 10 parcelas de R$29,01, e também os fundizinhos, olha que bacana, isso aqui para chocolate individual, R$39,90, são vários modelos de fundi, você vai encontrar aqui na Design Guide. Toda a linha em Cristal Boêmia, inclusive as champanhas, as taças de champanhe, você vai encontrar, aliás, aproveite, é a Primeiro Termina, tem também as taças de cerveja, Termina é um super rápido, um presente bem bacana, taça de cerveja em Cristal Boêmia, para conhaque também, para vinho branco, para vinho tinto, para gin, toda a linha, Martini também você vai encontrar, as linhas dos copos em Cristal Boêmia, são vários modelos, e o kit com 30 taças em Cristal Boêmia, 6 taças para licor, ou vinho do porto, 6 taças para vinho branco, vinho tinto, para água, para champanhe, 30 taças em Cristal Boêmia, 10 parcelas de R$39,00, 1 centavo, são em torno de R$13,00 e alguns centavos, cada taça em Cristal Boêmia, e a champanheira, a champanheira de anos namorados, tem que ter a champanheira escalar bem grande, linda, em aço inóxico, com o pé, olha que bacana, 10 parcelas de R$39,90, a champanheira aqui na Design Guide. Linha de frigideiras, Lior inclusive, isso aqui com fundo em aço inóxico magnético, para todos os fogão, inclusive fogão, indução e antiaderente cerâmico, R$69,90, classificação A pelo Inmetro, também as linhas, olha que você pode fazer dois, quatro ovos também, se você quiser utilizar para fazer com a linguiça, com a salsicha também fica muito bacana, você vai entrar as frigideiras, inclusive o formato de coração está muito bacana, as frigideiras com o sensor de temperatura, para você saber qual a temperatura, ele vai marcando na própria frigideira, essa qualidade é incrível, R$139,90, essa aqui é de 24 centímetros, tem de 20 centímetros por R$99,90, com termosensor, chego mais aqui na Design Guide, aliás, toda a linha de utensílios, você vai encontrar todos os lançamentos, e os utensílios aqui com 12 utensílios, olha que bacana, cabo em madeira, estruturados, 12 utensílios por R$69,90, sai em torno de R$5,90, cada utensílio está muito bacana, também os maçaricos, olha que bacana você fazer, olha que bacana, é fantástico, você regula aqui a quantidade da chama, R$39,90 o maçarico, nós temos o gás também, para maçarico você fazer com creme brûlê, fazer muita coisa legal agora no dia dos namorados, você também vai ter o aspirador de pó, esse é aquele que é leve, prático de você utilizar, potente, pode usar no carro também, tira essa parte aqui, leva o carro e tem o filtro E, para aquele filtro que é utilizado nos aviões e nas UTIs, 10 parcelas, R$19,90, bivolt, carrega USB, sem fio, muito legal, as linhas das migalheiras também, chegou para a gente aquela grande, R$69,90, e vira uma bandeja, olha que legal, é uma bandeja, e é uma migalheira grande, também chegou a linha seladora a vácuo, para você selar os alimentos, fica muito bacana, e tem os saquinhos avulsos também, toda a linha que você vai encontrar, o canequinha que bacana, para você utilizar, pode levar a chama do fogão, porque é fogo bom, era do silicato, mas pode usar como canequinha, e pode usar também, para você colocar os temperos, colocar o sal com a colher aqui do lado, olha que peça bacana, você vai encontrar aqui na Design Gear, e toda a linha das jarras, em vidro boro-silicato, vou diretamente a chama do fogão, são vários modelos, a partir de R$39,00, até o bulezinho, olha que bacana esse aqui, com marcador de graduação, até 750ml, aqui até essa altura, e com um bulezinho, vai a chama do fogão, a partir de R$39,90, em vidro boro-silicato. E as almofadas bordadas, lindas, são vários modelos, tamanho 43x43, enchimento em fibra siliconada, R$39,90, almofadas bordadas, aqui na Design Gear. E no minário, que pega mosquito, inclusive mosquito da dengue, essa aqui com seis LEDs, ultravioleta, você vai encontrar aqui na Design Gear, pega e acaba com todos os mosquitos, inclusive um mosquito da dengue, R$39,90, bivolt, fácil para você utilizar, você vai encontrar aqui na Design Gear, estamos gravando aqui na Marechal, Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, e nas dívidas do Deodoro, número 3, próxima Conselheiro Neves, nosso site dgpresentes.com.br e no Instagram, novidade todos os dias, aqui na Design Gear.